Vamos embora, já vamos arrebentar a galera Próxima fase, perdemos, só lembrando, perdemos uma, ganhamos a outra e é essa agora O que fazemos, o que fazemos Ei, fudeu Baiana sabe fazer aquele bagulho, chato Caralho, chato Dei tanto chegar nas quartas finais, pelo menos Também sei fazer, ó Meu Deus Ai, moezinho, morro ruim, velho Eu apanhando para ela Espera aí, muita calma nessa hora, galera Tenho um pouquinho de paciência, desculpa Eu vou ficar só assim, ó Roubando Ah, doidado E aí E aí Ah, eu vou, uai, você tá comendo sangue, você que sabe, quiser ganhar no tempo Você que manda, chefe Ó, o que que eu faço Vou arrancar sua cabeça, lagartilha, truque, pelo menos eu ganhei, ó É porque eu pensei, no início de tudo, eu pensei, se eu usar essas habilidades, ele sabe sair, esquivar demais Eu enfrentei o cara, a primeira partida, eu fui assim, a primeira de todas Eu solgava o pezinho, ele esquivava Ele esperava, é, é, é É isso aí Calma nessa hora O cara escondeu, tá na pilastra Ela vai ganhar um bagulho Errou Errou Vitória Opa Levei essa Agora pra finalizar, hein Pera aí, minha mão suou agora, galera Tá suando pra cara Ele é ruim, mas eu apavoro, ele, os cara não é bom, mas eu Eu passo mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Força e foco, força e foco, força e foco Puxa o foco Sai daí, bai babaca Não, falei tudo errado Falei tudo errado Perdi Tô sabendo Não precisa de me lembrar Mas pelo menos ganhei uma vitória Vamos ver se eu consigo ganhar os próximos Yes Próxima, né? Só lembrando Perdi, ganhei, perdi Agora é a próxima Vamos ver depois Já vamos ver que é posão que nós estamos lá Só pra ver que é posão que nós ficamos Se eu perder, esse aqui tá fudido Eu tô fudido Esse aqui é vida ou morte Perdeu ou fudeu Já tá com duas derrotas e uma vitória Não começamos bem Ganhamos a primeira Eu tô muito focado Vai ficar, vai empatar Aí vamos ver a bagaceira que vai virar Round 2 Estou muito focado Eu sempre começo bem pra caralho Todas elas comecei bem pra caralho Aí agora ele vai virar Ele pode, meio mundo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo O que que passa na minha cabeça Mas vamos lá Eu não entendo 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 gente, nós vamos chegar lá nas finais e ganhar ainda.